Olá, aqui é o Dr. André Berger, de São Paulo, Brasil. A cirurgia de hoje, eu gostaria de me concentrar mais na figura inferior, ou seja, no vídeo inferior, em que nós vamos mostrar o posicionamento de mão. O posicionamento de mão, para quem está aprendendo, é muitas vezes ignorado, e a gente tem o costume de ficar observando somente a cirurgia em si. Com esse método de gravação, nós quisemos trazer, entre outras informações, além da própria cirurgia e do áudio, a informação do faco emulsificador, mas também, quando possível, a informação, por exemplo, do posicionamento de mãos e de outras etapas da cirurgia. Vamos observar que o tempo inteiro a gente consegue manter a posição da caneta de forma radial e apontado, em geral, para o fundo do olho. De forma que isso não estresse tanto a incisão, como também mantenha os jatos, ou seja, o raio, o formato de jatos do ultrassom apontados para o fundo. Além disso, é muito interessante notar a posição e o manejo e o movimento com a mão esquerda, que normalmente é rotacional. Espero que essas informações tenham sido úteis e muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL